Fala aí galera do YouTube! Beleza? Aqui é mais uma vez o Cadu e hoje eu vou mostrar para vocês como que eu fiz essa caixinha maneira para colocar o meu disufatador. Dá para a gente usar para colocar vários projetos. A gente pode fazer uma caixinha maior ou menor e essa aqui inclusive tem um vão aqui que eu deixei de propósito para circular o ar, para diminuir o aquecimento. Se você ficou curioso, se você está interessado, se você está precisando de umas caixinhas para colocar o seu disufatador, o seu demolidor ou qualquer outro projeto, vem comigo que eu vou mostrar para você o passo a passo de como eu fiz essa caixinha muito maneira. Vamos lá! Bom pessoal, para fazer então a nossa caixa, primeiro eu vou pegar um tubo de PVC de 75mm, certo? Coloquei uma folha de sulfite aqui nele e colei para usar como referência para fazer o corte. Então eu vou marcar aqui os 21cm que é a largura de uma folha de sulfite e vou marcar aqui com lápis e vou cortar. Tchau! 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 Vamos colocar no forno fraco por alguns minutos até ela amolecer e se abrir como um papel. Aí já está molengão, agora a gente vai esticar ele. Segurando entre duas chapas de MDF e vamos deixar esfriar. Aí ó, esfriou, ficou uma lâmina de PVC que agora a gente vai dobrar para fazer a nossa caixa. Tchau! 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 Tchau!